Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, ufa e quem sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui novamente no MinusCraft MinusCraft, MinusCraft, MinusCraft Bom pessoal, eu estou aqui para jogar um Build in Battle, beleza? Já gravei a partida, ficou muito legal galera, ficou muito legal mesmo O tema foi briga, mano, e vocês não sabem que briga lembra o Always, né? Porque briga de casal, como é aquela frase? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, como que é um bagulho assim? E o Always é real no joguinho, mas a gente não briga, meu, não briga, é negativo, meu Mas é isso aí galera, eu conto com o like favorito de vocês desde já galera Porque é muito importante mesmo para o vídeo e para o canal, beleza? Então, vamos arregaçar e deixar o like favorito aí embaixo Que é muito importante, eu fico muito feliz Fico muito motivado também galera, para trazer mais vídeos para vocês, beleza? E se vocês querem tags com o Luiz galera, sim, tags com o Luiz E vai vir para casa sexta-feira Deixem nos comentários a tag que vocês querem que eu grave E também deixa um like para apoiar a jogada, para eu ficar animado, para agarrar com ele e tudo mais Para também vocês curtem, beleza? Então, arregaça e deixar o like E o favorito, mandem para amigo de vocês Pessoal, mano, muito obrigado a todo mundo que colocou a hashtag ontem no Twitter Mano, LDW1M, mano, muito obrigado Muita gente que colocou, beleza? Muito obrigado por tudo, beleza? Então, é isso aí galera Fiquem aí com o vídeo, beleza? Espero que vocês curtam Aqui embaixo também tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat Então, me sigam lá também, é muito importante E é nóis galerinha, beleza? Então, é isso aí, eu quero que eu te garante Tire print, meu, positivo Tire print, meu Tire um print crazy Tire print, meu Tire print, meu Tire print, tire print Então, é isso aí galera Eu conto com vocês aí embaixo Fiquem um like, favorito, beleza? E tamo junto, é nóis Um beijo, um abraço Tamo junto, galera E é nóis Fui Bem galera, voltei aqui O tema é briga Briga, 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 briga Tô brincando Bom, já que briga, mano Briga me lembra muito briga de casal, tá ligado, galera? Então, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Tentar fazer a skin do Luiz E a minha skin aqui, vai Porque é briga de casal, né? O Luiz é real no joguinho O Luiz é real no joguinho Quem, tipo, o Luiz Aqui, aqui, assim A skin do Luiz é mais ou menos assim Até sempre eu vou fazer lá de cor, mais ou menos Aqui, assim, ó Aqui a boquinha dele Aqui, assim, assim, assim Como é que eu consigo fazer a skin do Luiz de cor? Vamos ver Vamos ver, acho que não consigo não Mas vamos tentar aqui Porque o Luiz é real no joguinho O Luiz é real no joguinho Aqui Aqui Galera, pra quem não sabe O Luiz vai estar aqui em casa Essa semana Ele vai passar alguns dias aqui Porque a Helena vai vir pra Londrina também E tal É... A gente vai fazer um churrasco Entre a gente e nossos amigos aqui de Londrina O Luiz tava afim de colar Ele colou aqui pra casa também Aí a gente vai ficar aqui Vai gravar umas tags Gravar um monte de coisa Então, quem quiser estar aí com o Luiz Pessoal, comentem aí embaixo também Que é muito importante, beleza? Ó, ficou bonitinha Até bonitinha também não, né, mãe? Arrumadinho, vai, arrumadinho Ficou legalzinho, ficou legalzinho Deixa eu fazer aqui atrás Aqui, beleza? Aqui, assim, 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 assim Então, pessoal Quem quiser tag com o Luiz Comentem a tag aí embaixo, beleza? Pra eu ver o que vocês querem que eu grave com o Luiz Porque ele vai ficar tipo um final de semana inteiro aqui em casa Então dá pra gravar muita coisa, velho A gente vai gravar provavelmente aquele Encantados Que eu faço com ele É... Aqui em casa também Com o microfone de mesa e tudo mais Vai ser um negócio bem bacana, tá ligado? Galera, então, mano Comentem aí qual tipo de tag vocês querem com ele e tudo mais Que é nóis, beleza? Então vamos lá Vamos fazer aqui, 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 assim Aqui, 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 aqui Beleza Já fiz ele Deixa eu mudar esse chão aqui, mano Deixa eu pôr um branco aqui Agora eu tenho que fazer a minha skin, velho Putz, a minha skin é complicada, hein, mano Aqui, aqui Preto e branco Ok Deixa eu ver Putz Vai ser meio complicado de fazer ela em dois minutos Mas ok Dois, três, quatro Assim É... Dez pra cá Beleza Dois Caraca, minha skin é meio complicada de fazer, hein Caraca, velho Minha skin é complicadíssima Mas vamos fazer aqui Aqui, assim Assim, aqui Aqui, assim, ok Ok, 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 ok Como que é meu olho? É um bloco aqui Um bloco branco aqui Um bloco aqui Um bloco branco aqui Beleza Aí vai meio que alternando Um pouco de cada cor De cada lã cinza Assim É... 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 Mais ou menos, né Porque eu sou um pouquinho melhor Nossa, a minha skin é complicada de se fazer, né, galera Caraca A minha skin é meio complicadinha de se fazer Caraca Aqui, assim Nossa, que coisa feia Meu Deus, que coisa feia Caraca Aqui, assim Aqui, coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Coloca aqui Nossa Ah, não ficou feia não, cara Não ficou feia não Mas pode melhorar Podia melhorar É que ela tem muitos detalhes É meio skin, velho Então por isso que é meio complicado de se fazer Fazer ela em 3D aqui Aqui, assim É, ficou legalzinho até Mano, eu gostei Gostei, gostei Não ficou aquelas Coisas Mas a do Luiz ficou legalzinha Porque a do Luiz já fiz várias e várias vezes Então Eu até sei ela de core Já, tá ligado Aqui, assim Mas a briguinha foi de casal, hein Vamos ver o da galera como que ficou, né, velho Eu não sei como ficou Vamos dar uma olhadinha, vamos lá Ui, 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 que isso Hashtag ADR Gabriel Ah, velho, ficou legal Mas faz, galera, faz o tema, beleza Não escreve não, beleza Beleza, beleza, beleza Ó, o cara brigando, gostei, gostei Vou dar um bom pra você, cara Vou dar um bom que ficou legal, ficou legal Ficou legal, mano, curti, curti, curti Vamos ver Ih Não entendi seu desenho não, cara Me desculpe, mas eu não entendi seu desenho não Me desculpe, me perdoe Me perdoe, ó Uou, isso é real Uou, isso é real Uou, isso é real Vamos ver o que a galera vai votar, né Eu não sei Vamos ver, que isso Ou você fala, por favor, manda um salve, mano Um salve aí pro Eric É nóis, mano É nóis, Eric Um salve Tá salvado Tá salvado Beleza, vamos ver aqui, ó Ó, a galera brigou Ficou legal Dá um bom, dá um bom Ficou legal Curti, curti, curti Vamos ver o próximo Vamos ver o próximo O próximo, o próximo O próximo O que é isso? Não entendi muito bem Vem, monstro Vem Logo Não entendi Vou dar um bom pela construção, vai Ficou legal Ih, eu fiquei em terceiro Eu tô bem triste Eu fiquei em terceiro Não fique, meu Não Não Eu tô bem triste Eu tô bem triste Eu fiquei em terceiro Eu tô querendo ter ficado em primeiro, meu Eu tô querendo ter ficado em primeiro Ainda bem que hoje Eu estou aqui pra cantar um Tommy Tommy Mano, eu tô bem triste Tristinho Tristonho Tristeza Tristão Tristana Eu tô bem triste, galera Juro Eu queria ter ficado em primeiro Ah, velho Eu tô triste agora Juro Eu tô muito triste Juro Juro Estou desolado Eu não curti esse resultado, não Não curti Não curti Não curti Não curti O Wiz Não é mais real No joguinho, galera O Wiz Não é mais real Mas é isso aí, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Se você gostou Deixa aquele like Por favor aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Já tivemos um vídeo aí, mano De Geometry Dash Hoje Às 11h30 Tendo esse vídeo Vamos ter uma notícia Às 5h30 E vamos ter um vlog Provavelmente Às 7h30 Então venha aqui no canal Conferir, beleza? E é nóis, galera Então é isso aí Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Por favor aí embaixo Que é muito importante pro vídeo Reparou o canal, beleza? E é nóis, galerinha Beleza? Aqui embaixo tem Todas as minhas redes sociais Como o meu Twitter O meu Instagram O meu Snapchat Beleza? Então me sigam lá Que também é muito importante E é nóis, galera Então é isso aí Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Um abraço Confiram os vídeos, galera Fiquem ligados aí no canal Que eu vou mostrar vários E vários vídeos aí hoje Beleza? Então é isso aí Um beijo Um abraço E tamo junto, galera Um abraço Um abraço Obrigado.